Agora são 6 horas e 8 minutos de oração que as pessoas precisam, mas não disso que Marcos Couto vai mostrar agora. É o jornalismo que é implacável e tem que contar a verdade. Lamentavelmente, mais um homicídio. 6 e 8, você está onde agora, Marcos? 6 e 8, Gilmar, falamos ao vivo aqui na entrada principal de emergência do Hospital de Urgência de Sergipe, Uzi. As informações, Gilmar, que chegou ao Cidade Alerta, nossa equipe chegou rápido ao local na rua Enoque Santiago, no bairro Siqueira Campos. As informações dão conta que o homem teria trocado tiro com a polícia depois de uma extensa perseguição. Ainda segundo informações de populares, é que a perseguição teria começado na Avenida Chanceler Oswaldo Aranha e foi parar na rua Enoque Santiago, também no bairro Siqueira Campos. E o homem foi alvejado na altura do ombro, da cabeça e também do braço. Ele foi trazido aqui para o setor de emergência do Uzi em estado grave. E está nesse exato momento na ala vermelha e corre risco de morte. Essa é a informação que chegou agora aqui das dependências do Hospital de Urgência. Vem comigo, você vai acompanhar agora a movimentação, mas não é o rapaz ainda. Mas aqui a gente mostra ao longe toda a movimentação dentro do Hospital de Urgência de Sergipe. Ainda voltando, referente ao rapaz que foi alvejado, nessa troca de tiros, ou seja, uma suposta troca de tiros com a polícia, o prénome dele é Moisés. A informação que chegou ao nosso conhecimento a poucos instantes é que dentro de um dos bolsos que ele estava vestindo uma bermuda, existia uma certa quantia em dinheiro, que aqui no hospital foi entregue para a família. A polícia que fez a ação pertence ao primeiro batalhão, que contou com o apoio do agrupamento do Getan, Grupo Tático Motorizado. E depois dessa troca de tiros, o Moisés veio para cá, para a Uzi, onde está agora, passando por uma intervenção cirúrgica, depois de ter passado pela ala vermelha. Essa informação chega agora no Cidade Aleta Sergipe. E digo de passagem, o que temos aqui é que ele passa por uma situação delicada de saúde e corre risco de morte. Olha aqui, o pessoal limpando ainda, olha. Muito sangue quando chegou o rapaz, de prénome Moisés, já foi levado lá para a ala vermelha e vai passar por uma intervenção cirúrgica às pressas. A equipe do SAMU entra e sai, justamente, prestando socorro a esse rapaz que teria trocado tiro com a polícia no bairro Siqueira Campos, já chegando ali no Novo Paraíso. E a qualquer momento, outras informações dentro da programação da TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Inclusive nas redes sociais, já começou a ser... Nós chegamos agora, chegou a informação? Policial, dá a informação aqui para a gente? Sargento, mas só que, o rapaz que foi alvejado, já tem informações sobre o estado dele? O médico falou aí que o estado dele está... Boa noite, Sargento. Tudo bom. Primeiro, Sargento. Sargento do Getro. Sargento, quais as informações do rapaz que trocou tiro com a polícia no Siqueira Campos? Olha, na verdade, quando nós chegamos aqui, se trata de um elemento, por nome de Moisés, que teria sido abordado pela polícia militar, das guarnições, que tinha sido solicitada, mas evadiu-se. E, segundo, eu soube, não temos certeza ainda, verdadeiramente, é que ele estava armado e recepcionou a polícia e a bala. Mas, pessoas já em passagem pela polícia. E esses melhores detalhes, quem pode dar, nesse momento, é o Ciospe, viu? É Sargento? Sargento Getro. Como? Sargento Getro. Getro. Sargento, agora a informação que chegou ao nosso conhecimento é que houve uma extensa perseguição, depois uma troca de tiros, já ali no bairro Novo Paraíso. Procede a informação? Não, porque o oficial que atendeu essa ocorrência é que pode dar melhores detalhes. Nós não estávamos no local, né? O senhor teve conhecimento disso? Aqui. Aqui. Mais ou menos isso aí. Sobre uma certa quantia de dinheiro em um dos bolsos do rapaz? Não, não temos conhecimento disso, não. Não, de jeito nenhum. Já checou a ficha que ele passou pela polícia? Porque nós estamos aqui justamente para dar apoio aos companheiros. e quando isso acontece, geralmente eles vêm para o setor suturo ou para a ala vermelha, entendeu? Principalmente quando reagem, né? A prisão, ou recebe a polícia aberta. O que eles obedecer é a voz de parada? Eu não acredito, assim, dessa forma, como terceiros falam, tá entendendo? Quem pode dar melhores detalhes é o oficial que atendeu a ocorrência. O estado de saúde do rapaz já tem? Não, aí não é comigo mais, porque não entrou na ala vermelha, não. Você sabe o que é de prenome Moisés? É, justamente. Sargento, muito obrigado pelas informações, bastante gentil. E aí, vamos aguardar aí o resto das informações que chega a cada momento aqui para a cidade de Alas e de Sergipe. Que já podemos... Olha aqui, a gente tem uma maca ali, é? Olha lá, tem uma maca lá na frente. Ali tem um... Ele não está ali, não está ali. Eles são familiares, possivelmente familiares, estão aguardando informações. Essa informação, a primeiro momento, que chega ao nosso conhecimento. E aí, chegando, saindo mais uma maca, possivelmente... Foi a maca que trouxe o Moisés, essa aí, não? Não, hein? A equipe? Paciente. Paciente. Obrigado aí. Então, Gilmar, a informação é essa. O Moisés está na ala vermelha. Não teria obedecido a voz de parada, a voz policial. Houve uma troca de tiros na rua Enoque, Santiago, entre bairro Siqueira Campos e bairro Novo Paraíso. Ele foi atingido na altura da cabeça, do ombro e também do tórax. E foi trazido aqui às pressas em estado delicado de saúde. E está agora na ala vermelha. A informação que teria já passado por uma intervenção cirúrgica, mas ainda não foi confirmado por ninguém que faz parte da equipe médica aqui do Hospital de Urgência de Sergipe. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Galhães. apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.